Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje o nosso tema vai ser Pratique Uberterapia O que eu defino como Uberterapia? É o seguinte, a gente vai trabalhar aí com Uber, eu faço a média de 5, 6 horas por dia tem gente que faz 10, tem gente que faz 12, tem uns guerreirão aí que faz 16 horas direto O que acontece? Se você encarar isso aqui como um trabalho, que você está trabalhando que você tem que bater meta, que você tem que fazer isso, fazer aquilo vocês vão ficar loucos, piazada! Então a minha dica pra vocês é, levem isso aqui numa boa, levem isso aqui relaxado façam isso aqui sem estressar, se vocês estressarem porque o trânsito está ruim se vocês estressarem porque a Uber está mandando vocês longe se vocês estressarem porque o passageiro é chato vocês vão só se estressar, vai dar um mês, dois meses e vocês vão estar malucos, piazada! Então a minha dica é, leva na boa, vai relaxado, faz de conta que tu está passeando faz de conta que você está levando um amigo para algum lugar e vai ser bem melhor, cara! Entrou o passageiro aqui, dá bom dia, dá boa tarde pergunta como é que está a vida, pergunta se está bom o ar pergunta se quer uma balinha cara, faz resenha com ele vai conversando, se o passageiro for legal em duas, três perguntas que tu fez, o passageiro já vai começar a falar com vocês, entenderam, piazada? Então, não levem isso aqui como um trabalho, não levem isso aqui estressante senão vocês não vão aguentar a pressão e vocês vão desistir, piazada e vão perder de ganhar um bom dinheirinho aí que pode salvar as contas de vocês então, pratiquem uberterapia, levem isso aqui na boa levem isso aqui legal, relaxem, converse coloquem uma musiquinha no rádio e levam na boa beleza, piazada? essa é a minha dica aí para vocês trabalharem sem estresse está gostando dos vídeos aí? deixa o like não é inscrito no canal? se inscreve aí embaixo quer ser motorista uber? quer ser entregador uberites? primeiro link quer ser motorista 99 pop segundo link tem alguma dúvida aí? tem a minha página do face aí embaixo se quiser pode me chamar lá no chat e a gente conversa beleza, piazada? tudo de bom para vocês até mais